Boa! Chegamos aqui então, pessoal! Rosão! Capitão Turco! E aí, mano? Beleza? Quanto tempo, cara? Nossa senhora! E aí, como é que vocês estão? Serem bem-vindos à pizzaria do último episódio de Five Nights at Freddy's 2! E aí, gostaram? É, mano, eu tô com um pouco de calor aqui. É um pouquinho ruim de respirar. Mas vocês sabiam que essa questão realmente de pegar fogo, essa questão de ter gás e tudo mais, era literalmente pra simbolizar o inferno, né? Tipo que o William Ayrton tava atrás da gente, né? Oh, my God! Então é por isso que eu tô pegando fogo aqui, bicho! Chama o bombeiro! Você não é o Juan Devil My Cry, mano? É, isso mesmo! Bom, rapaziada, geeks, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de 3 minutos, só que a cada 3 minutos o Springtrap aparece. E antes de continuar o vídeo, eu quero que vocês passem no canal Juan do MC e o do Turbo e coloquem assim, hashtag VimPeloAkira. E se inscreve, geeks, porque eu vi que é 77... O Juan, 77,5% das pessoas que nos assistem não estão inscritas no canal, velho! Que vergonha, cara! Meu Deus do céu, mano! Aí tem que clicar aí, tem que clicar! Vocês só querem FNAF, né? Vocês só querem sériezinha de FNAF, vocês não assistem esses vídeos, por essas e outras, que eu quero que vocês se inscrevam pra gente chegar logo a 100 mil inscritos, porque, mano, o Rosão teve a vez dele, o Turbo não teve a vez dele, mas eu vou ter a minha vez, eu ainda vou ter o meu 100, velho! É verdade, é verdade! É verdade, sim! E, galera, serem bem-vindos, esse mapa maravilhoso aqui, tem muita partícula rolando aqui por motivos óbvios, que a gente tá no, né, aqui. E essa série, galera, eu percebi que a galera gosta muito do backstage, né, de tudo que acontece, então vamos contar pra rapaziada aqui, mais ou menos vocês não participaram da produção dessa temporada, mas posso contar pra vocês, galera. Bom... Eu quero descobrir o segredo, eu quero descobrir. Bom, basicamente, até hoje, a gente tem um buracão gigantesco aqui, que a gente caía, né, do fim do final film, aqui de cima, lá em Simão, tá ligado? É mesmo? É, então, a gente caía aqui, essa sala foi explodida porque tinha um cano de gás aqui, acho que deu pra eu deixar isso bem claro na série, e ela tá toda destruída, assim, cheia de fogo, porque no último episódio, o... a gente abriu os registros de gás aqui da pizzaria toda, subterrânea, e o Michael, na insanidade dele, num susto que ele levou vendo o Springtrap, que não contei pra ele, é o pai dele. Olha, galera! Revelador, revelador. Revelador, revelador. E aí, ele soltou, deu um disparo e, mano, cês sabem, né, gás, bomba, disparo, pegou fogo e explodiu tudo, gás, é isso, mano. Fala aí, Turbo. Não é possível. O quê? Porque meu pai... Galera, spoiler alert aí, galera, quem não assistiu ainda, vá assistir, vocês vão gostar. É uma temporada maravilhosa, teve um dos melhores finais, eu acho que o melhor final até hoje, tipo, foi FNAF 2, não tem como. E estamos chegando próximos aqui da salinha do Animatronic, maravilhoso e mais desgracento que eu já vi. Eu vou contar até 10, tá ligado? A gente entra na sala dele, então, 5, 4, 3, 2, 1, 1, será que ele tá aqui? Ele não tá aqui. Tá aqui sim! Ele spawnou! Apareceu! Apareceu! Vem, galera, me ajuda aqui. Bate nele, bate nele! Turbo, você vai bater nele, não em mim, tá, Turbo? Estou batendo nele. Cara, o Springtrap, como um todo, eu acho que foi o Animatronic que eu mais enfrentei em toda a série do canal, foi muito legal. Ele não consegue ver atrás da gente? Ele tá preso na sala? Ele tá preso na sala, hein? Ih, tá preso, gente, é? E, galera, o que vocês acharam desse cenário, mano? O que vocês acham desse cenário maravilhoso, cara? Eu gosto muito daquela parte que você tá fugindo, sabe? Tá fugindo do meio do fogo e aí ele vem vindo atrás. Nossa! Nossa, é lindo, né? Aquela cena lá, né, cara? E, tipo, eu fiz questão... Não, eu vou até mostrar pros geeks agora como os negócios são bem pensados. Vem atrás aí, chega mais, chega mais, deixa aí. Bora! Ó, chega mais, dá tempozão aqui. Porque, tipo assim, em toda a série, quase em toda a temporada, e, tipo assim, essa sala aqui da saída foi a primeira coisa que o Akira tentou fazer, ela estava lacrada, tá ligado? Ela estava fechada aqui, né? A única saída que nós descobrimos do Springtrap... Já sumiu? Meu Deus do céu, não estava na hora ainda não. Sumiu, sumiu. Boa. A única saída que nós tínhamos era por aqui, ó. Tem um duto aqui, ó. E era a saída por aqui. Só que na explosão, essa saída explodiu e ela abriu, tá ligado? E se o Springtrap, ele aparecesse aqui, eu meio que criei uma moldura de fogo pra ele, pra quando ele aparecesse e o fogo estivesse ao redor dele. Foi bem legal essa ideia. Ficou bem bacana. Caraca, mano, gostei. Cara, foi... Ai, joguei meu martelo. Não, pelo amor de Deus. Foi... Ai, eita. Abriu um negócio louco aqui. E foi muito bem pensadinho. Eu não sei. Tá acontecendo um negócio muito louco aqui. Eita, nós. Corta. Tivemos um problema... Por que não problema técnico aí, né, Ruzão? Agora deu bom. Agora deu bom. Aqui virou um helicóptero. Eu virei... Helicópterinho! Tá fora do normal. Tica-tica. Tica-tica-tica. Lembra? É muito antigo isso, cara. Oxi. Cara, veio parar... Veio parar uma coisa na minha mão que eu acho que eu arranquei sem querer do Springtrap quando eu tava dando um soco nele. Deixa eu ver, mano. Acho que saiu a orelha do... Ai, que horror, velho. Ai, que horror, mano. O que eu tava falando mesmo? Bom, então, teve essa ideia realmente da moldura de fogo dele saindo dos meios da chama, né? Que eu achei que ia ficar bem legal. E, cara, foi uma cena linda de ver. Linda e desesperadora. Mas foi bonita, tá ligado? O importante... Mas era calorosa. É, foi calorosa. Exatamente. O calor do... Eferno, mano. E vamos voltar aqui na salinha do Springtrap. Cadê ele? Springtrap? Cadê você? Será que ele tá aqui ainda? Deixa eu me ver. Não tá na hora ainda, beleza? Ó, é verdade. Ele só vai aparecendo seis minutinhos agora. Então, eu vou contar. Falta pouco. E, cara, mano, o que vocês acharam dessa transição de cenário aqui? Tipo, a gente tem o cenário completo desse e o cenário pegando fogo. Eu gostei bastante, mano. O que você achou, Tubo? Eu gostei muito. Especialmente porque tá tudo explodido. Dá pra ir pros lugares. Dá pra achar caminhos novos. É, eu gostei bastante dessa passagem aqui, ó. Tipo um túnel, tá vendo? É, então. Não era assim antes. É, tinha uma janela que era fechado, galera. A gente entrava pelos dutos também que foram barrados. E vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai, ele pode aparecer. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É, tá ali. É, tá aqui. Eu tô vendo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Critical, critical, critical. Tá aqui no fogo. Critical. Ele não morre, cara. Inclusive, ele devia ter morrido, né? Ai, cadê? Cadê ele? Cadê ele? Aí, boa. Nossa. Ai, eu peguei, peguei. Pegou. Mas a pergunta que não quer calar, Akira. Hum? Onde está o Springtrap? Na série. Rapaz? Rapaz, o cara quase me deu um expose daqui, velho. Não sei, mano. Mano, então, o Springtrap tá por aí, mano. Eu não vou falar. Eu entrei em cal hoje com os inscritos. Foi bem legal. Tinha mil pessoas naquela cal. E eles ficavam perguntando spoiler. Aí, ah, vai ter os Nightmare. Não posso falar. Aí, todo mundo assim, ah, tá ligado, né? Muito divertido. E, cara, eu não vou falar. Não vou te responder essa pergunta por motivos óbvios, tá ligado? É bem legal. É muito spoiler. É muito spoiler. Mas eu posso assumir que o Springtrap continua vivo, sabe? Isso é óbvio, né? E eu não vou falar mais sobre isso, tá ligado? E o Turbo quer que eu conte, né, Turbo? Mas não vou. Não vou. Não posso. Você não pode. Não pode. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Ai, some. Sumiu? Boa. Sumiu. Não, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Ai, meu Deus. Esse aqui, esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, ó. Eu tô tão feio assim. É, talvez. Bom, e pra cá, Akira. Tem algum lugar secreto? Mano, não tem, mas tipo, aqui era uma ala, cara. É que não dá pra mostrar pra vocês, mas ó. Deixa eu ver se ainda tem aqui, ó. Tinha que ter uma Trap Door por aqui. Ainda tem ali. Tá vendo que tem uma Trap Door ali? Eita. Tô vendo. Kicks, se vocês quiserem que eu mostre o que tem ali, comenta aqui embaixo. Dá o seu joinha. Se inscreve no canal, porque, cara, eu não vou falar o que tem ali. Mas, cara, tinha um plano grandioso, cara, que já tinha a ver com a terceira temporada já. Eita, sério? Aham, é. Era um plano grandioso. Só que existe uma questão... Fecha aí a Trap Door por gentileza, Turbão. Existe uma questão de mapa, né? A questão de tamanho também. E eu não queria... Eu não queria também mostrar a questão de... Uma saída alternativa da pizzaria, sabe? Porque eu poderia muito bem sair por outro lugar. Um lugar totalmente novo, sabe? Mas ia ser muita coincidência. Ia ser um bagulho meio estranho também, sabe? Porque eu já ia sair, sei lá, na indústria, por exemplo. Não, sabe? Tinha que ter a redenção. O Akira saindo pra luz, sabe? E não de novo pra escuridão. Então, por isso que é aquela portinha aqui, que se vocês quiserem ver, já sabe. Já sabe. Comenta aqui embaixo. Que legal, mano. Eu entendi. Tem tipo uma moral da história. Ele não podia voltar de novo pra estrela. Exatamente. Ele tinha que sobreviver. Ele tinha que sair, cara. Ele tinha que dar um jeito. E aí tinha essa ala aqui que eu acabei não mostrando, né, cara? E eu não vou mostrar. É, não pode mostrar. Aí a galera fica comentando aí bastante se eles quiserem ver em um outro vídeo. Não é isso, Akira? É, exatamente, cara. E até o episódio que ia mostrar uma série de coisas, cara. Nossa. Um monte de coisa que eu não mostrei. Mas esse mapa é misterioso. Esse mapa aqui tinha vezes... Muito, mano. Os bagulhos mexiam sozinhos aqui. Fala pra vocês, né? Já sujaram. Já levaram tu sujos aqui já, galera. Ih, vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um e pá. É pra ele aparecer. Ai, meu Deus. Desse espringue. Ai, meu Deus. Olha o bicho aqui, ó. Olha o bicho aqui, ó. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Mano, ele é mó que esconde. Aquilo vindo fogo. É mó que esconde. Ai, ai. Os braços dele, véi. Ai, ai, ai. Ai, nossa. É meme, Rosão. É meme? É muito legal que, tipo, esse mapa, realmente, ele tem uma série de coisas que eu não mostrei na série, porque existe um plano. Havia uma ideia de voltar nesse mapa eventualmente. E, Gui, que se vocês quiserem ir na série principal, que eu volte nesse mapa, comenta aqui embaixo. Por mais que eu já tenha o roteiro dela, da temporada, né, vocês podem votar, me dar ideias. Então, comenta aqui embaixo que fica bem legal. E, mano, Rosão, o que você acha, mano? Deixa eu voltar pra esse mapa aqui com só as cinzas, mano. É legal. É bem legal mesmo. Eu gostaria, mano. Imagina. Ó. Ah, peraí, Rosão, você já apareceu na série, sim ou claro? Opa, sim ou claro, galera? Sim ou claro. Comenta aí. Sim ou claro. Quem, quem, hein, percebeu os easter eggs? O Turbo já apareceu. O Turbo já apareceu. Ih, quem já é na casa? Não sei, mano. Quem já é na casa? O cara é o Fox, que ele é um pirata, tá ligado? Ele vai, é verdade, o Fox... Por que que vocês estão batendo em mim, véi? Não é em mim, vocês têm que batir, véi? Eu tento bater nele. Não, você tá tentando me matar, é exatamente isso. E o Turbo, mano, ele... Pra quem vocês não saibam ainda, eu vou dar spoilerzão mesmo. Pra quem não assistiu, vá assistir spoiler alert, que eu vou falar agora. Posso falar, Turbo? Com você, eu por mim, eu já dei o spoiler. Eu não vou falar, então. Eu não vou falar, eu não vou falhar. Quem quiser saber, tem que ir no último vídeo. Tem que ir no episódio 5 da quarta temporada, pra descobrir quem é o Turbo. Ele aparece bem no comecinho, aí já é spoiler. E vocês... E vocês vão poder ver a maravilhosa interpretação do Turbo. É, muito boa. E vai melhorar ao longo da série, vocês vão ver, vai ficar bem legal. E vamos começar um novo arco, um personagem novo, cara. Vai ser bem legal. É muito diferente os personagens, vocês vão ver aí, vai. Cada personagem é melhor que o outro, e o Rosão não apareceu ainda. Ainda, ainda, ainda. Olha, será que o mistério está por vir? Continua no próximo episódio. Continua no próximo episódio, exata mó, exata mó. Ih, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1... Tá violada nele? Peraí, 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 peraí. Por que que caiu a máscara do V de Vingança na mão dele, velho? Não fui eu, não. Ele é do anônimo, o Springtrap é do anônimo. Seria uma referência ao Glitchtrap, mano. Não dá pra saber, velho, não dá pra saber. Gengs, Rosas, não se despedem aí do pessoal, então. Muito obrigado pela participação. É nóis, galera. Deixa o like aí, não se esquece de se inscrever no canal, mano. E ativar o sininho. E, mano, comentar aí tudo que o que eu quero pedir no vídeo, hein. Esse eu quero ver, mano. Ele é assim, tanto muito bom. Mano, 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 mano. Vai, tudo bom, você despede aí do pessoal. Valeu, galera. É isso que toma bastante violas pra vocês e... Galera. Galera, muita vitamina C, isolamento social, fica bem, usem máscara, passem álcool em gel, fiquem com Deus, se inscreve, porque 77,5% de vocês não é inscrito. Isso ainda está me deixando incomodado. Então se inscreve, vamos chegar em 100K até o final do ano. Um forte abraço pra vocês, valeu e fui! E aí, vamos lá.